Salve, meu amigo! Tudo bom, Kenner? Uma alegria, meu amigo. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Que legal, cara. Que legal ter você aqui com a gente. Uma honra, uma alegria. Que é isso, meu amigo. O prazer é todo meu. Bom, se tem uma coisa bacana... Bom, nós passamos muitas situações complicadas durante essa pandemia, uma série de irracionalidades e bestialidades de vários lugares e vindos de tantas fontes que deveriam significar equilíbrio. Mas uma coisa boa, se assim podemos falar, desse período foram os encontros. A internet, nos aprofundarmos em Twitter, Instagram, Google Meet, isso produziu encontros inesperados. E essa aproximação, te conhecer mais de perto. Essa foi uma das coisas boas que aconteceram nesse período da pandemia. E é muito bom, cara. Muito bom a gente estar aqui para trocar essa ideia. Obrigado, Kenner. Olha, eu tenho acompanhado o seu trabalho daqui de longe. Você conversou já com amigos queridos meus, o Edson, o Léo. E o que eu tenho percebido nesses diálogos é que você também tem muito a contribuir. A sua voz é muito importante e necessária. E eu fiquei até constrangido de nunca ter te conhecido antes desse período que você tem mencionado. Então, para mim, hoje aqui é um verdadeiro privilégio. Não só para compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido, como você pediu para eu fazer nesse bate-papo gostoso, mas para também poder ouvir você e crescer com você e com tudo aquilo que você tem para oferecer também. Então, olha, para mim é uma grande honra estar aqui. Ouvir a lista toda, inclusive das pessoas que vocês entrevistaram ou conversaram no passado, que você ofereceu agora há pouco, né? De Moltmann, Miroslav Vov vai falar agora. Então, eu já peço desculpas para os ouvintes e para você, para a gente rebaixar o nível hoje. Mas acho que é bom te rebaixar o nível e daí o Moltmann, o Wolf vai levantar de novo. Então, enfim, eu já peço desculpas, mas para mim é uma grande alegria de aprendizado para mim, principalmente nos cursos que vocês oferecem. Acho que como Juliana, a gente fica com... Qualquer um que gosta de ler e aprender e crescer, quando houve todas essas oportunidades de aprendizado, dá até uma saliva na boca, né? De você querer continuar pesquisando, continuar aprendendo. Então, para mim, eu só agradeço pela oportunidade de ouvir você, de compartilhar com você, Kenner, e de crescer com você hoje através desse bate-papo aqui. Poxa, que legal, muito bom. São palavras graciosas que nós acolhemos, mas sabemos que Miroslav Vov, Moltmann, Thiago Arraiz, nós estamos assim, né? Caminhando no meio. Eu pensei em desaparecer, eu pensei em desligar aqui e sumir, para ser sincero. Mas, enfim, o amor de Cristo nos constrange. Eu estou aqui, eu estava com medo de chegar atrasado, porque eu fui buscar minha mãe no aeroporto hoje, ela mudou de passagem algumas vezes. Então, olha, vocês querem conhecer? A mamãe está aqui do meu lado, a mamãe. Dá um oi para a galera aí. Olá, velho. Estou num restaurante aqui, pessoal. E minha esposa, Paula, que está com todo mundo aqui. Prazer, Paula. E a garçonete, que trouxe comida. Enfim, então eu estou aqui no meio da vida. Você está aí atrás da sua biblioteca bonita, e eu estou curioso. Puxa um livro, só para eu ver se é de verdade, Kenner. Puxa um livro aí. Não, na verdade, a minha mão vai atravessar, quer ver? Quero ver. Ah, bom. Então está tudo certo. É só para ter certeza. É porque eu puxei exatamente o que é de verdade. Os outros eu coloquei uma tela. Os outros eu admiti. Enfim, então me desculpa estar num restaurante. Não sei se tem barulho aqui. Espero que esteja tudo tranquilo aqui. Mas eu queria ter certeza que a gente vai ter um ambiente gostoso para bater papo. Está ótimo. Estou te ouvindo muito bem. Eu imagino que as pessoas que estão acompanhando também estejam ouvindo muito bem. Bom, Tiago, a gente está aqui numa... Nós chamamos de Live Simpósio. E é um projeto da Faculdade Unida. Uma tentativa durante... Começou durante a pandemia. Aqui no espaço dos cursos de extensão. De diálogo... De diálogo mais aberto e direto com as comunidades. E tem sido uma experiência muito boa. Porque a internet... Essa coisa da Live, né? Que nós redescobrimos durante a pandemia. Tem possibilitado a Faculdade Unida e as outras instituições também. Se aproximarem um pouco mais dessa... Da comunidade. Do que se faz fora da instituição, da universidade. Então, a Live Simpósio é exatamente isso. Esse bate-papo. Essa possibilidade de... De traduzirmos de alguma forma. Popularizarmos de alguma forma. Algumas coisas que nós fazemos nesse espaço acadêmico. Que por vezes é tão austero. Como algo palatável. E de acesso a todas as pessoas. E assim... Falar um pouquinho rápido aqui do Tiago. Para quem está chegando pelo Instagram da Faculdade Unida. Provavelmente todos conheçam. Todos e todas conheçam. O Tiago, além de ser músico. Compositor. Poeta. De uma beleza artística. Que nós todos somos gratos por isso. Eu mesmo sempre ouvi muito o Tiago. Gosto muito do que ele produz. Ele também é pastor. É pastor nos Estados Unidos. No Novo México, não é isso, Tiago? No Novo México, isso. Pastor no Novo México. Tem um projeto também. Que é um projeto... A Outra Igreja, não é? Que é um projeto online, não é isso? Online, isso. Que você também tem aí. Prestado um serviço pastoral maravilhoso. Eu acompanho seus vídeos. Gosto muito. Obrigado. E o Tiago também é mestre, é graduado, mestre e doutor em teologia. O doutorado foi em Antigo Testamento, né, Tiago? Isso. E discutindo... Eu estava conversando com o Léo, ele mostrou a tua tese no bate-papo. E na tua trabalho de doutorado, você discutiu questões hermenêuticas, né? Com certeza. E vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Então, nós estamos aqui para bater um papo com uma figura muito especial, com uma pessoa muito especial, que tem aí uma reflexão que alcança diversas áreas, né? Então, eu tenho certeza que, como a gente já tem percebido do trabalho do Tiago, hoje vai ser, mais uma vez, uma oportunidade muito bacana de ouvirmos e aprendermos mais sobre tantas coisas que o Tiago tem a dizer e partilhar com a gente aqui. Mas, Tiago, fala um pouco pra... Enfim, você é pastor aí no Novo México? Você está há quanto tempo aí? Qual é a tua... Por que você está aí hoje? Você terminou seu doutorado nos Estados Unidos e voltou para o Brasil ou não? Eu não sei direito sobre isso. Tá. E eu também queria saber um pouquinho de você, Kenner. Eu estava tão... Eu ouço você falar na internet sempre, mas eu nunca entendi também... Eu descobri que você está em Vitória, que a universidade está em Vitória. E já aqui fica o meu abraço para todo mundo que trabalha aí também junto com você, prestando esse serviço tão bonito. Essa maneira de reinventar e de repensar a teologia, a informação e as possibilidades para um grupo maior do que simplesmente aqueles que querem seguir uma carreira acadêmica. Eu acho isso fenomenal. Então, quanto mais se falar um pouquinho também do seu lado, Kenner, é muito bom para você também conversar trocando essas experiências, essas histórias. Eu acho que isso é muito válido. Bom, eu fiz a minha graduação, é a graduação, bacharelado, no Brasil, no UNASP, onde eu acabei lecionando depois, Universidade Adventista de São Paulo, um seminário adventista, portanto um seminário voltado para a igreja adventista, mais que você tinha alunos que não eram adventistas, mas a grande maioria alunos adventistas. um seminário voltado para a tradição adventista e para a reflexão teológica situada dentro do contexto adventista. Eu entrei na faculdade com 17 anos de idade. Então, com 17 anos de idade, você tem 17 anos de idade. Então, eu saí de lá. Com 22 anos de idade, eu saí de lá e eu pensei, rapaz, como é que eu vou encarar uma igreja, né, meu sonho sempre foi ser pastor, né, minha vocação de servir sempre foi essa, mesmo antes da música se tornar alguma coisa. Então, isso sempre foi o norte, né, do que eu pensava em fazer. Então, com 22 anos, depois da educação que eu recebi, a formação que eu recebi ali, eu me senti completamente incapaz de enfrentar uma igreja, né, com adultos, com pessoas muito mais velhas que eu, experientes que eu, e explicar a vontade dos deuses, né, ou de Deus, né, para esse povo todo. Eu falei, cara, acho que eu não vou conseguir, eu não me sinto preparado. Então, foi nessa incapacidade que me deu vontade de continuar estudando. Ainda era muito curioso, tinha muita... Não me considerava acadêmico, né, porque na época, na minha imaginação, o acadêmico era o nerd, aquele que estudava 30 horas, né, por dia, né, para poder fazer as provas e tirar notas, né, incrível, e eu nunca fui esse tipo de personalidade. Mas eu era muito curioso, e depois eu descobri que a minha curiosidade, na verdade, era o terreno fértil para, né, a busca da educação e tudo mais. Então, eu tive que modificar isso, e isso foi o que eu encontrei nos Estados Unidos. Fui para Andrews, que também é uma faculdade adventista, uma universidade adventista, onde meus pais haviam estudado quando eu era pequeno, onde muitos dos meus professores haviam estudado. E ali eu fui para... Estudaram na Andrews? Estudaram na Andrews, quando eu era pequeno. Minha mãe fez um mestrado em ministério, meu pai fez um doutorado em ministério, então foi ali que meu irmão e eu aprendemos inglês, eu tinha 10 anos de idade, foi essa primeira experiência num ambiente acadêmico. Então, eu retornei para lá, casado já, e fui para fazer um mestrado em divindade e voltar para o Brasil para servir, né. Chegando lá, eu descobri, fiz essa transição, falei, nossa, então a questão acadêmica não é só para quem é nerd, é só para perseguir questões. E curiosidade, eu acabei daí fazendo... comecei o mestrado em divindade, mas me interessei por outros assuntos. Antigo Testamento, filosofia, logo de cara, foram áreas que conectaram em certas áreas do meu coração que eu sentia certas lacunas e indagações. Então, eu acabei mudando do mestrado em divindade para o mestrado em Teologia do Antigo Testamento e Teologia Sistemática, com ênfase em filosofia. E quando eu terminei o mestrado, os professores falaram, Tiago, continua, você está já em certas áreas e avenidas abertas, e a gente pode falar um pouco mais sobre quais avenidas eram essas e o que eu aprendi sobre a hermenêutica nesse processo e da importância da hermenêutica nesse processo. E acabei ficando com o doutorado, aí fiquei seis anos a mais, e acabei ficando oito anos no total lá, toda a minha juventude eu joguei dentro de uma biblioteca, e acabei... E depois disso tudo, eu posso falar... enfim, isso aí é um assunto extenso, mas eu estava bem... dentro do programa doutoral começou um grande processo de desconstrução para mim, voltado à hermenêutica, inclusive. Eu comecei a descobrir coisas que se aplicavam à minha tradição, à minha vida, e fiquei frustrado, pensei em não terminar, acabei, e daí vim lecionar no Brasil, no NASP, onde eu havia feito o bacharelado. Fui professor de religião para alunos universitários de diversos cursos, eu não dava aula no seminário teológico, e eu achei essa ideia de lecionar, de oferecer teologia para quem não quer teologia, para quem não tem interesse nessas coisas, um desafio muito interessante. Fiz isso por três anos, fiz isso por três ou quase quatro anos logo desde que eu voltei, e foi isso. Aí depois desse processo de lecionar no Brasil, também poderia falar bastante sobre o que me levou a vir para cá, mas basicamente eu senti que havia feito tudo o que eu podia dentro daquele contexto, na área da educação, e comecei a imaginar qual seria o próximo capítulo da nossa vida em família, do meu ministério pastoral, que eu não havia exercido ainda por ter seguido a minha academia, então dando aula de manhã, dando aula à noite, saindo todo fim de semana para dar palestra, fazer show junto com a banda, acabou desgastando bastante a minha família, não vi os meus filhos com a frequência que eu queria. Tá dando para ouvir ou tá travando eu aqui? Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, tá ótimo, ótimo. E daí, cara, basicamente, dali eu voltei, a gente recebeu um, descobrimos que aqui em Santa Fé havia uma igreja sem pastor há mais de um ano, e eu vivia no NASP onde tinha um pastor a cada 20 metros quadrados, aí eu pensei, bom, eu acho que eu posso ajudar lá, e eu acho que vai ser um período de renovação e de serviço que todos nós, como família, estamos precisando, e acabei vindo para cá. E essa é a sua história cura. Essa é a sua carreira com a banda, você consegue levar as duas coisas? A sua vida aí nos Estados Unidos? No começo, no começo sim, no começo sim, porque a gente voltava para fazer uma turnê grande no Brasil, daí eu voltava para cá e continuava servindo. Os membros da igreja não têm ideia do que eu faço no Brasil, né, com relação a música, mas acaba sendo engraçado. O pastor está indo para uma turnê. Eles sabem que eu toco e canto porque eu faço isso na igreja, né, mas eles falam o pastor está indo para onde, né, está fazendo um turnê. Ah, ok, não tem, não está muito na cabeça. Mas aí a gente ia, mas agora com o corona a gente parou, né, com o coronavírus, a gente está há dois anos aí sem fazer turnê, acabou sendo bom ficar aqui perto da família mais, envolvido na igreja, com os inúmeros desafios, né, que o coronavírus trouxe, né, para as comunidades de fé, enfim. Então tem sido bom esse período de desconexão. Eu te ouvia muito bom, Tiago, porque é muito comum nós encontrarmos por aí a ideia de que a formação acadêmica, ela te arranca da caminhada na comunidade, né, como se o mundo acadêmico fosse um universo que não tem nenhum tipo de contato com o mundo pastoral, com o mundo das comunidades. Eu, há muitos anos, assim, fui incentivado especialmente por uma pessoa, hoje ele já faleceu já tem algum tempo, né, foi um grande teólogo, Alessandro Rocha, não sei se você ouviu, já ouviu falar nele. Não conheço. Alessandro Rocha era, ele era um pastor batista, doutor em teologia, especialista em Vátimo e o Queiroga. Queiroga? Eu sei isso mesmo. É, esse texto dele é sobre experiência hermenêutica, né, isso mesmo, sobre o Torres Queiroga. E ele, e ele sempre dizia isso, e ele militou muito com isso no Brasil. Ele foi o primeiro pastor, primeiro pastor na história da PUC do Rio de Janeiro a ser professor na instituição. Ele era, ele era, cara, ele era diretor da cátedra da Unesco de Literatura e ele falava muito, ele defendia muito isso, a questão da teologia acadêmica, dessa formação acadêmica a dialogar com as comunidades. E isso me marcou muito que eu trabalhei com ele na Unigran Rio na época do Rio de Janeiro, quando eu estava no meu doutorado e trabalhando no Rio de Janeiro. Então isso me marcou muito e te ouvir é exatamente isso, quer dizer, você ter uma formação acadêmica sólida, numa área que é tão desconstrutivista, né, que às vezes mexe tanto com a gente, que é a área da Hermenêutica, que ao mesmo tempo você tem essa sensibilidade, essa preocupação com a comunidade. Eu costumo dizer que teologia que não é feita com os pés na comunidade é muito difícil, é muito difícil dar frutos realmente consistentes. É óbvio, eu respeito... Kenner, eu leio o que você escreve e só digo amém. Você compartilha nesse aspecto, nosso coração está unido, seguramente. É, cara, eu respeito, porque eu tenho muitos amigos e amigos que não, porque a vida acadêmica tem que se seguir, mas eu, pelo menos na minha experiência, e de tantas pessoas próximas, e a sua experiência é muito parecida, teologia, ela precisa ser feita com os pés na comunidade, sabe? A comunidade precisa iluminar essa formação teológica e a formação teológica tem que ser crítica na comunidade. Essa relação, essa relação circular, ela é fundamental, fundamental. E muitos problemas nós evitaríamos, num país como o Brasil, se levássemos isso bem a sério, né? Bem a sério. Então, assim, você perguntou da minha formação, um pouco parecida com a tua, em começar cedo, sabe? Eu, com 17 anos, também fui para um seminário, só que um seminário da Assembleia de Deus, no IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Ok. Muito bom. Fiquei um tempo lá, mudei, fui para o seminário batista, uma faculdade batista, ao mesmo tempo que depois eu fiz uma transição, eu sou de origem pentecostal, me considero um teólogo pentecostal carismático. Que coisa boa. E migrei, terminei a minha graduação na faculdade batista, fiz o mestrado e doutorado em Bíblia, estudei literatura psodepígrafa, apócrime, apocalipse, no mestrado e no doutorado. Aí depois, eu sou capixaba, eu sou de uma cidade chamada Aracruz, e fiquei esse tempo todo no Rio, em Petrópolis, dava aula na Unigran Rio, no curso de Teologia e Pedagogia, e fazia doutorado em São Paulo. Em 2015, voltei para o Espírito Santo para trabalhar aqui na faculdade de vida, nessa instituição que agora estou. E pastor em uma comunidade aqui também, uma comunidade batista, junto com uma equipe pastoral, com o Ziel, né? Então, a minha vida, eu sempre conduzia assim, sabe, Thiago? Essa presença na comunidade de fé e na academia, entendendo que as duas coisas estão num diálogo necessário. Então, aqui já encontramos algo diferente entre você, Kenner. Para mim, levou bastante tempo para eu entender esse aspecto local, da teologia local, do desenvolvimento da reflexão teológica, diante do texto bíblico, com um olho no texto bíblico, outro olho em mim, que foi o segundo aspecto que eu tive que aprender, e se eu tivesse o terceiro olho, seria olhando a comunidade. Quais são os desafios, os dilemas, o que o Espírito está fazendo na comunidade e como podemos discernir. Demorou para mim chegar nesse aspecto. Então, eu acho incrível e fantástico a sua experiência e a de outros que desenvolveram essa sensibilidade um pouquinho mais cedo. Não que a gente não pensava pela comunidade, em comunidade, mas que essa chave, talvez articuladora, que traz a ligação entre todas essas esferas, não estava lá para mim pelo menos cedo. Ainda, quando estava no seminário, aprendi teologia ainda nesse sentido abstrato, de ideia, educação clássica, né? Ideias abstratas sobre Deus e verdades absolutas. E basicamente não interessa a comunidade nesse aspecto. Não interessa só de você apresentar essas verdades para a comunidade e daí todo mundo precisa aprender a mesma coisa. Não tem esse senso da localidade, do ambiente e tudo mais. Então, para mim, levou um tempinho para chegar lá. Então, eu tenho uma santa inveja de você, quer dizer, de alguns outros que já desenvolveram essa sensibilidade mais cedo. E você agora já aponta para a nossa conversa aqui, né? A coisa do local. Antes, gente, eu tirei os comentários, porque o que acontece? Os comentários vão subindo e escondem o Thiago, sabe? Aí você não vai conseguir ver esse rosto bonito aí com facilidade. Poxa, não tem problema nenhum. Vamos morrer os comentários, tá, gente? Só que algumas pessoas estão mandando perguntas aqui em box. Podem mandar mesmo, que na medida do possível nós vamos lançando aqui no bate-papo. E o Zé, o amigo, nosso amigo aí, o Zé, ele perguntou assim, mas como você conseguiu vencer o legalismo? Tá aí. É verdade. Alguns espaços da Assembleia de Deus e provavelmente também algumas comunidades pelas quais o Thiago passou, o legalismo é muito forte. Um dos instrumentos eficazes para mexer com o meu olhar nesse negócio do legalismo foi uma formação acadêmica. Foi estudar a Bíblia com mais cuidado. Quer dizer, isso fez perceber alguns detalhes da nossa tradição e da leitura bíblica que, de certa forma, rompiam com qualquer tipo de proposta legalista. Quer dizer... Mas o legalismo também naquela lógica meritória na relação com Deus. Quer dizer, eu dou uma coisa e você me dá outra. Isso também é legalismo. Que seja uma oração ou uma cultura espiritual. É, é isso aí. E o Thiago falou aqui um negócio interessante, né? Ele descobriu o valor do lugar. Você pensar a teologia do lugar. Isso é muito hermenêutico, né, Thiago? Porque se, num determinado momento da história da hermenêutica, a gente entendia que seria possível uma leitura bíblica, uma leitura da vida, as ciências acabavam impondo isso sobre a gente, naquela perspectiva positivista, racionalista. Quer dizer, eu interpreto a Bíblia, dependendo se eu uso bem os métodos, eu nego o local de onde leio, eu nego as minhas memórias, eu nego a minha história, eu nego o meu corpo e, então, interpreto o texto bíblico. Quer dizer, a hermenêutica passou por um processo profundo de renovação em relação a isso. Hoje, a gente consegue perceber o quanto o lugar, o lugar onde estamos, é fundamental para que a gente entenda, inclusive, os resultados das interpretações. Aquela leitura que se mostra profundamente objetiva, neutra, no fundo, ela esconde uma série de interesses de poder, né? E o lugar de onde lemos, isso aqui, se o texto é importante, e os métodos nos ajudam a entender o texto, o lugar de onde lemos também é fundamental. Interpretar o lugar de onde lemos é fundamental, né, Thiago? Pode pensar aqui a leitura bíblica. Sem dúvida, Ken, e o engraçado é que, claro, a gente poderia falar de hermenêutica de diversas maneiras. No passado, eu entendi a hermenêutica meramente como uma série de métodos que eu deveria aplicar, como você mesmo disse, que não interessa o meu corpo, não interessa o meu sentimento, não interessa o outro, eu preciso descobrir quem é Deus lá em cima, trazer essas ideias e daí o que acaba acontecendo no meu processo subjetivo de negação do corpo e no local é o que acaba acontecendo, consequentemente, na maneira de oferecer essa informação depois. Não interessa o corpo do outro, não interessa o local do outro, ele só precisa dessas informações. Então, sem dúvida, esses aspectos que você tem mencionado são definitivamente cruciais. E hoje eu entendo hermenêutica, Ken, em vez de entrar em métodos e definições, como uma série de sensibilidades que a gente desenvolve. Eu acho que essa é uma das maneiras, pelo menos, que eu entendo hoje hermenêutica. E dentro dessas sensibilidades, diante do texto e do contexto local, você acaba descobrindo e olhando para a Bíblia como um todo, como um produto dessa troca, do discernimento espiritual, da relação e de como essa relação se aplica a locais e comunidades. Você não encontra um livro na Bíblia que não foi escrito dentro de um contexto local, de desafios locais, de corpos, de maneiras de interpretar aquilo que Deus estava fazendo no mundo. Então, essas sensibilidades... A gente gosta de textos bíblicos, o que está escrito, 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 escrito. Mas o que está ao redor desse texto? O que está acontecendo ali? Como isso pode influenciar a nossa percepção também do que acontece conosco no ato de ler o texto e no ato de olhar para o mundo ao redor? Então, essas sensibilidades são de extrema importância e resultaram no que hoje a gente chama de Bíblia. De saber o que Deus fala, o que essa palavra agora tem a ver com o meu corpo, como ela atravessa o meu corpo, a minha mente, o meu coração, no local onde eu estou e com aqueles que estão ao meu redor. Então, aquilo que a gente pensa, essas sensibilidades, não estão desconectadas do próprio movimentação que gerou aquilo que hoje chamam de Bíblia. Então, de fato, local de extrema importância e isso foi uma descoberta, considerando a minha vida inteira, bem mais recente do que eu gostaria que fosse, claro. Perfeito. E essa coisa da Bíblia, a Bíblia é, como você mesmo está dizendo, um resultado bonito da potência hermenêutica da palavra. Quando a gente olha Paulo, a maneira como Paulo dá sentido às metáforas, às imagens, às narrativas da Bíblia hebraica e da tradição judaica em geral. Sim. Ele pega Gálatas, eu gosto muito de Gálatas. O que eu gosto muito de Gálatas, além de ser uma carta extremamente libertadora, não só Gálatas, mas especialmente Gálatas, é a maneira como Paulo coloca o texto bíblico, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, para fazer sentido a partir das demandas e da sua vida. Ele mesmo denuncia isso. Olha, por exemplo, que as duas personagens lá, a Sariagá, elas são alegoria, elas são símbolos, elas significam mais do que estão dizendo lá. E tem uma hora, não sei se você se lembra disso, que Paulo vai citar a questão da semente. Lá Gênesis diz, a semente se referindo ao povo. Aí Paulo diz, está vendo? Está no singular, está usando o método histórico quase gramatical. É singular, mas esse singular significa o texto, é Jesus. O que Paulo faz com o texto? Paulo inverte o texto. Paulo abre o texto. Paulo produz potência de sentido do texto. O que não era nada estranho para a tradição tábica, né? E fala assim, ó. E por que eu estou fazendo isso? Porque existem demandas, existe uma vida aqui agora da comunidade, que eu preciso dar conta, e essa vida da comunidade é o que produz a potência do sentido do texto. Quer dizer, a Bíblia não significa nada se não for a partir da vida. É esse o ponto, me parece, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu fico pensando, essas pessoas têm tanto... Ah, mas o pessoal falando que está lendo a Bíblia a partir das questões das mulheres, ou lendo a Bíblia a partir das questões da violência racial. Isso aí, isso é um problema. Ué, não deveria ser um problema. Deveria ser, na verdade, a solução para que a Bíblia fizesse sentido para a gente hoje, né? Com certeza. Eu tentei tratar isso outro dia nas redes sociais também, e sempre recebo resistência, né? Porque normalmente, quando a gente toca nesses pontos sensíveis, a gente pensa que a nossa teologia, da nossa tradição, desceu do céu, não passou por corpos e locais, e é aquilo que todos os outros deveriam saber, e ainda não sabem porque não obteram a verdade que nós temos. Esse é mais ou menos o paradigma que funciona na imaginação religiosa. Então, sem dúvida. Agora, a gente não para para pensar que mesmo na articulação de uma doutrina confessional, de uma teologia confessional, petencostal, adventista e tudo mais, isso é uma teologia identidária. Porque nós tratamos da identidade petencostal, da identidade adventista, mas essa pode. Então, a gente não nota de que, basicamente, o que é uma teologia petencostal, uma teologia adventista, uma teologia negra e feminista, são reflexões sobre Deus diante do texto que passam por corpos locais, localizados. Eu misturei tradições e, basicamente, teologia de identidades, mas, basicamente, para mim, na minha cabeça, é a mesma direção. É a palavra que é adicionada à teologia, mas, basicamente, um sinalizador de que, olha, essa reflexão teológica sobre Deus diante da palavra acontece dentro desse contexto. É claro que uns vão negar a revelação, vão negar isso ou aquilo, mas não deixa de ser uma reflexão sobre a divindade dentro do contexto em que cada um está inserido. Então, claro, acho que quando a gente consegue, pelo menos, articular isso de uma maneira saudável, a gente passa a ouvir o outro, como a experiência do outro diante da palavra e diante de Deus encontrou materialização e aprender com essas trocas. Nossa, que coisa, isso é importante. Acho que uma das heranças que a gente tem como cristãos, principalmente depois de Paulo e tudo aquilo que ele ensinou para as igrejas e suas comunidades, é desenvolver essa atenção. Uma atenção à voz, ao Espírito, àquilo que o Deus está fazendo no local e em corpos diferentes do meu. Então, é claro, a gente poderia entrar aqui numa discussão longa sobre como a hermeníutica colonial clássica negou todas essas coisas, para que eu tenha a verdade e imponha a verdade sobre o outro. Hoje a gente não tem que conquistar a América do Sul, África e tudo mais, mas os territórios a serem colonizados são imaginações e corações de outros que ainda não são como eu. A referência ainda sou eu, e não o Deus que age, a palavra que ainda fala, o Espírito que move. Então, quando a gente toca nesses pontos sensíveis, inevitavelmente existe não só uma mudança na imaginação, mas uma nova articulação hermenêutica para interpretar não só eu no meu local, mas o outro no seu local. E de descobrir que se Deus é bom e age por toda parte, logo, ele também está agindo do outro lado da rua, onde eu não estou, e ele está agindo por todos esses locais, em corpos e contextos diferentes do meu. Então, acho que esse aspecto, essa herança cristã gera uma sensibilidade, uma humildade, uma generosidade muito grande para não só ter mais em mim a referência, mas ter a referência àquilo que Deus faz através do Espírito, dentro e fora de mim, dentro do meu contexto e fora do meu contexto. Mas levou bastante tempo para chegar, pelo menos para mim chegar nesses aspectos, Pelo menos, muitos anos até, desconstruí muito do que eu havia aprendido na minha formação teológica e poder observar essas coisas de uma maneira mais generosa, não tendo que conquistar o outro, convencer o outro. A minha formação teológica foi mais ou menos assim, não sei como foi a sua dentro do contexto petencostal, mas foi quase, e isso não é uma crítica a professores, porque eles ofereceram aquilo que eles receberam também, mas acaba sendo uma deformação teológica, porque eu me posiciono no mundo de tal maneira que eu nego o corpo, eu nego o contexto do outro e preciso colonizar o coração e a mente do outro com a verdade que eu tenho. E isso me posiciona no mundo, não através de afetos, mas através de afetações. Então, foi um processo doloroso ter que lidar com essas minhas afetações, com essas deformações e tentar propor um caminho que outros, você e tantos outros, encontraram ao longo dos anos, que gera esse respeito, essa sensibilidade, essa humildade diante do outro, reconhecendo que Deus está falando e agindo em outros contextos que não são os meus. E que essa fala, essa ação, ela é articulada por muitas dessas teologias que muitas vezes eu tentei combater no passado sem antes tentar ouvir. E hoje, então, hoje eu vivo um processo de lidar com a minha culpa, viu, Kenner? E lidar com as frustrações passadas e ao procurar esse caminho alternativo hoje, diante daquilo que a gente encontra no cenário político e religioso. Então, é um processo hoje que é de culpa, lidar com a culpa. Essa é a melhor maneira que eu tenho para explicar. E a culpa vem, talvez, por uma visão que é muito comum, quer dizer, é como se Deus e a leitura bíblica nos convidassem por uma... Eu gosto muito dessa expressão, né? Nos convidassem por uma monofonia. Exato. Quer dizer, como se quanto mais monofônicos formos, mais fiéis seremos. Estaremos ao Deus que só falou uma coisa. Exato. É, isso é interessante, porque... Por exemplo, vamos pensar Babel aqui, né? Se você olha Babel, eu gostava muito como Milton Schwartz, que é de São Paulo. Não sei se você vai conhecer o Milton Schwartz. Claro, 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 claro. Voltava isso nas aulas, né? É o seguinte, esse negócio... E ele escreveu isso no Projeto de Esperança, que é um texto muito bonito sobre Gênesis de 1 a 11, né? Ele dizia assim, olha, esse negócio de uma voz só, isso é coisa de quem quer construir Zuguirá, de quem quer construir Babel, Torre, e subir e se tornar em Deus. Deus salvou a gente. E quando tivermos essa uniformidade, encontraremos a porta do céu, né? Finalmente estaremos lá, né? A gente fala sem pensar, né? Aí ele falou assim, não, Deus dá muitas vozes. Por isso que eu gosto dos pentecostais. Os pentecostais estão lá na glossola ali, ó. São muitas vozes. Então, e a gente olha a Bíblia... A Bíblia é isso aí, cara. Tem algo acontecendo ali, é. É. Agora, o problema, eu acho que começa, como você mesmo disse, né? O claustro das possibilidades da imaginação. Quer dizer, o problema é epistemológico, né? O problema é epistemológico. Você tem uma tradição epistemológica que ela é eurocêntrica, tem que dizer, branca, racionalista. Branca. O adventismo começou no Brasil com a imigração dos alemães. Então, a referência não é americana. Sempre foi o corpo branco, europeu. Então, a gente não escapou isso daí, completamente. Só foi um adendo. Continua. É, não. Você tá perfeito. É isso mesmo. E não só a tradição adventista, tá? Ah, não, sim. É, o chicote bate nas costas também com os batistas, os presterianos e tal. Talvez os pentecostais surgiram um pouquinho menos... menos pesados por isso, porque eles surgem em regiões que lá estão exatamente... Os negros. Onde Deus não está. Onde Deus ainda não está. Exato. E aí, quando você pensa, quer dizer, há um jeito de pensar o mundo, há um jeito de compreender a realidade para além desse racionalismo eurocêntrico. Aí o pessoal vai falar de epistemologia do Sul, né? O Boaventura, etc. Que, na verdade, é o seguinte. É dizer que a mesa é maior do que a gente imaginava. Quer dizer, é dizer que o conhecimento está para além da Alemanha. Especialmente na área de Bíblia, né? Está para além da Alemanha. O que note como você vai falando, basicamente soa, ou deveria soar para nós com os ouvidos modernos, com a mesma potência de Paulo falando para os judeus, olha, queridos, a mesa é maior, tem mais acontecendo. Só que a gente não consegue fazer essa transição, como você bem colocou, Kenner, que é uma transição epistemológica relacionada à nossa imaginação, e deveria ser tão acessível para nós que lemos a Bíblia tanto, desde pequenininhos, sempre esteve lá, mas a gente nunca permitiu chegar, pelo menos a minha, levou bastante tempo nesse nível. Desculpa te interromper de novo, é que eu estou gostando tanto do que você está dizendo que eu estou aqui só dizendo amém. Muito bom, Kenner. Quando você estava falando aqui, Tiago, aí uma pessoa, aqui eu acho que foi o Lucas, o Lucas mandou uma fala assim, pois é, muitas vozes, não há subjetivismo, a verdade original se perde. Esse ponto é um ponto legal, esse é um ponto legal, porque parece que é uma escolha, ou eu interpreto a Bíblia a partir de uma neutralidade objetivista, ou eu interpreto a Bíblia permitindo que as minhas memórias, a minha história, a minha tradição, o Zé citou o Van Husser aí, o Van Husser vai falar sobre isso também, quer dizer, a tradição, mas não é uma escolha, não é uma escolha, eu não escolho, eu vou interpretar a Bíblia agora como um homem, ou uma mulher do século XIX, ou vou interpretar a Bíblia agora como alguém do século XXI, que entendeu que nós não somos girinos, cabeça grande e coração pequeno, o negócio é, nós não somos só cérebro, nós somos só corpo, emoção, desejo, história, não é uma escolha, é o que faremos a partir desta constatação, a ciência já nos mostra, as ciências nos mostraram isso, quando a gente olha as ciências humanas, queremos ser científicos, então vamos ser científicos, as ciências humanas, a ciência física, e tantas outras ciências, já nos demonstraram, de forma, assim, nítida, que ninguém acessa o mundo, a realidade, de maneira direta, a linguagem, você estudou linguagem no seu doutorado, quando a gente fala da linguagem, quer dizer, o mundo, ele é mediado, e construído pela linguagem, e tem potência de sentido, sem dúvida, a coisa, isso antes, isso antes mesmo, da gente estar por aqui, porque o mundo é criado através da palavra, mesmo em Gênesis, a linguagem é aquilo que cria a constituição de tudo o que é, então, enfim, aí a gente vai num buraco, aí a gente vai entrar numa parada, sem fundo, porque eu estou amando, eu prefiro você falando do que eu, não, não, e eu quero passar para você, Tiago, o seguinte, essa pergunta do Lucas, ela é interessante, quer dizer, e bom, então, e a verdade, e o sentido original, não é, e o, e essa subjetividade, esse subjetivismo, como que a gente dá conta disso, com essa conversa que nós estamos tendo aqui, né, quer dizer, é óbvio que quando a gente falar isso, nós estamos dizendo, bom, é verdade, existem subjetividades, intersubjetividades, existe potência de sentido, e aí, como fica isso com aquela nossa tradição original, e etc, e tal? Claro, não, eu não sei nem por onde começar, para a gente começar a lidar com isso daí, mas, claro, eu acho que, uma das primeiras coisas que ficaram claras para mim, tempos atrás, para chegar ao ponto do que a gente está discutindo, foi o fato de constatar, no meu coração, na minha imaginação, que muitas das questões, das preocupações que eu tinha, como um sujeito, interpretador da Bíblia, não eram necessariamente minhas, mas era uma herança longa, histórica, da onde veio, ah, o sentido original, isso não é uma questão nem antiga, é muito recente, então, estudar um pouquinho da história, é, estamos aqui, falando da faculdade, dando o contexto da faculdade unida, se vocês puderem ter a oportunidade de fazer um curso, calma um pouquinho mais, essa disposição, esse sinal de buscar ensino, é um sinal de que, eu não sei tudo, e eu quero entender melhor, de onde vem essas indagações que eu tenho, isso é o começo de todas as coisas, então, essas perguntas, sentido original, isso dominou a imaginação, o pós-iluminismo, aí dos estudos da Bíblia, por muito tempo, e geraram resultados interessantes, e outros completamente complicados, né, para a interpretação bíblica, então, enfim, a busca mesmo, que nós temos no nosso coração, é de que tem que ter um sentido só, uma ideia só, e aplicar tudo isso para todas as pessoas, então, a gente precisa de um método, de uma hermenêutica, de uma verdade, sendo que nem na Bíblia isso acontece, você vê algo acontecendo em Israel, e outra coisa acontecendo em Nínio, você vê uma palavra de Deus para Israel, e uma outra palavra de Deus para Nínio, enfim, existem inúmeras maneiras, de a gente explorar essa pluralidade, da ação divina no mundo, sem nem ter que entrar na questão histórica, só lidando com a Bíblia, você vê um Deus altamente envolvido, com Abraão, mas interessado em Agar, a egípcia no deserto, a palavra para Abraão, foi uma para Agar, foi outra, então, peraí, mas Agar vai falar, da experiência dela, então, isso é a subjetividade, não, queridos, não é uma questão subjetiva, porque tudo é subjetivo, no momento que você bate o seu olho, na palavra da Bíblia, e ter que traduzir, pô, tradução, enfim, isso a gente vai abrir um monte de água, exegese, por exemplo, muitos falam, exegese é uma atividade descritiva, sem dúvida, é uma descrição daquilo que se encontra no texto, muito bem, só que a gente fala, então, exegese não pode ter influência nossa, mas queridos, é inevitável, você vai ter que olhar para uma palavra no hebraico e no grego, você vai ter que tomar uma decisão, olha, tradução bíblica é isso, então, mesmo nas atividades descritivas, que a gente acha que são puras e isentas de influência, minha tese, eu tentei mostrar um pouquinho disso, Kenan, quando eu tratei da presença, da ideia da presença, da relação de Deus e do homem, no livro de Êxodo, e como influências filosóficas afetam as nossas leituras, desde a Septuaginta, lá atrás, o povo que traduziu a Bíblia hebraica para o grego, eles estavam altamente dentro de um contexto helenizado, então, para eles, na tradução, não era possível, Deus se manifestar de forma concreta e presente, da maneira como o texto estava fazendo, eles literalmente trocavam as palavras do hebraico para o grego, eles colocavam outro sentido, porque na cabeça deles era impossível essa movimentação acontecer, em outras palavras, mesmo na tradução, daquilo que você lê hoje com o Bíblia, a Bíblia está falando, o produto em si já exigiu uma subjetividade, uma sensibilidade, uma escolha, que precede a nossa própria indagação de objetividade, então, assim, tudo vai passar por nosso corpo, a nossa imaginação, o nosso coração, e eu gosto muito de Paul Homer, um autor que eu encontrei tempos atrás do nada, escreveu um livro chamado Gramática da Fé, tem coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, mas me impressionaram muito no passado, e ali ele vai falar sobre um dos pontos que nunca foram claros, para mim, para muita gente, que é, mesmo você usando uma hermenêutica saudável, de dar sentido ao texto, de entender, de fazer esse pulo do texto para a vida, ou uma teologia sólida, o que as pessoas não entendem, é que a teologia em si, não é o conhecimento de Deus, a Bíblia em si, não é o conhecimento de Deus, a hermenêutica, não é o conhecimento de Deus, o que é então Bíblia, teologia, hermenêutica, e todas essas coisas, são maneiras de criar condições, onde o conhecimento de Deus, se torna possível, o conhecimento agora, em 2021, você está agora fora, porque aí a gente entra, na própria ideia de teologia, o que é isso, o conhecimento, as lógicas, o entendimento de quem Deus é, isso não acontece, lá no verso bíblico, veja o que Jeremias fala, acho que no capítulo 22, lá, ele se vira, e explica, ele não atendeu, a causa dos necessitados, não é isso, que é conhecer, em outras palavras, ele não entendeu, certos textos bíblicos, ou versos, não, ele se posicionou, no mundo, de tal maneira, que na vivência, ele revelou, e materializou, o verdadeiro conhecimento, de Deus, que isso acontece, fora de textos, fora de livros, fora de contexto, então teologia, não é o conhecimento de Deus, hermenêutica, não é o conhecimento, exegese, não é, isso tudo, são maneiras, da gente lidar, com a nossa subjetividade, diante de linguagem, diante de revelação, inspiração, que os profetas, também, experienciaram isso, essa intuição, de tentar discernir, a voz de Deus, dentro dos contextos, locais, e da comunidade, para escrever, o que escreveu, e essa, é a experiência, que nós também, precisamos ter, então, para mim, essas são questões, cruciais, tudo vai passar, pela nossa subjetividade, e interpretação, portanto, não é uma escolha, não é uma escolha, não é uma escolha, inevitável, completamente inevitável, no momento, que Deus se revelou, em linguagem, acabou, ou, se revelou em linguagem, no momento, que nós colocamos, teologia, bíblia, em forma de linguagem, acabou, vai passar, pela nossa subjetividade, interpretação, é por isso, que existem tantas denominações, e tudo mais, e por mais que outros encontrem nisso, um problema grande, para Deus, poxa, Deus podia ter sido um pouquinho mais claro, para ter evitado tudo isso, não, eu acho que essa, busca de viver fora da monofonia, que você mencionou aqui, é o caminho, de entender, de que se Deus decidiu se revelar, e se submeter, de tal forma, à escrita, aoquilo que a gente conta na bíblia, então, esse é um risco, que ele correu, e todos nós corremos, constantemente, de entender, que Deus não fala, só uma coisa no passado, ou uma coisa hoje, ele constantemente age, e fala, quanto mais sensível, a isso a gente estiver, quanto mais ouvindo, e dialogando, a gente estiver, nas nossas comunidades, e com outras comunidades, mais conseguiremos, discernir, esses diferentes movimentos, que acontecem, fora da nossa caixinha, eu digo, Kenner, para concluir, porque a gente, óbvio, eu estou aqui, matando o tópico, porque em um pouco tempo, que a gente tem aqui, é impossível, a gente tratar de tudo, de forma concreta, e a gente lidar, com essa frustração, um amigo, o Nejá, ele fala, um mundo, num grão de areia, é mais ou menos, o que você está fazendo aí, é um mundo, num grão de areia, num grão de areia, impossível, mas pelo menos, a minha transição, Kenner, uma das imagens bíblicas, que me ajudaram, a mudar a minha imaginação, dentro dessa discussão, que a gente está tendo, é a própria de Apocalipse, de João no Apocalipse, que é um livro, muito querido, pelos Adventistas, do sétimo dia, dentro da minha tradição, Daniel e Apocalipse, e de novo, eu li esses textos, tantas vezes, quando era pequeno, nunca discerni um detalhezinho, e é engraçado, eu até escrevia, que um dia que estava, Walter Storff, cara, se você já deve ter lido, Walter Storff é claro, ele menciona algo interessante, num dos livros deles, ele diz assim, é nos detalhes dos textos, são os detalhes dos textos, que resistem, interpretações impostas, em outras palavras, é aí que a gente tem que encaixar, os nossos modelos, que o detalhe, sempre tem coisinhas, que não sentiu, isso para mim foi muito importante, ao ler Apocalipse, porque tem um momento ali, que ele ouve o número, daqueles que vão ser salvos, 144 mil, e tudo mais, capítulo 7, e daí, João, na hermenêutica dele, na imaginação dele, ele começa a articular, o que essa informação significa, ele coloca as 12 tribos de Israel, ele começa a listar, e fala, poxa, minha galera está dentro, vai ficar tudo bem, vamos dormir em paz, ele imediatamente processa a informação, dentro da sua própria comunidade, ele fecha a possibilidade, só que na sequência, do momento que ele está vivendo, ele olha, e ele percebe, que os 144 mil, na verdade, são uma grande multidão, de todos os povos, línguas e nações, essa para mim, foi a chave, engraçado, foi no próprio Apocalipse, que eu encontrei a chave, de entender, essa ausência, da busca, pelo absoluto, no sentido de, ideias, doutrinas, e conclusões teológicas, ou a própria Bíblia, mas de entender, que a verdade absoluta, é Jesus, o caminho, verdade e vida, a ação do Espírito, que não está debaixo, da manipulação, subjetividade, controle humano, então, de fazer a transição, da minha tradição, dos meus números, das minhas referências, para olhar, e enxergar a ação de Deus, no mundo, poxa, eu encontrei nessa imagem, Kenner, uma, uma gama de possibilidades, que me comoveu muito, sempre esteve ali, eu nunca percebi, então, hoje eu tento exercitar, o meu ministério, a minha reflexão teológica, que eu faço com outra igreja, que é um trabalho, voltado a imaginação, e não ao local, necessariamente, que eu não sei, com o que eu estou falando, na maioria das vezes, é um trabalho mais, na imaginação, daqueles que ouvem, eu tenho tentado, fazer essa transição, de entender, de que sim, a minha tradição importa, ela é importante para mim, é onde eu estou, foi aquilo que eu recebi, mas a habilidade de entender, de que ela não é a única, de que existe uma ação, de Deus além, e de que isso é muito bonito, nos posiciona no mundo, de uma maneira, muito mais saudável, de que eu não tenho, que roubar, membro de outra igreja, ou convencer o outro, da minha verdade, mas de compartilhar, com o outro, que tenho aprendido, na retórica, de testemunho, certo, e participar, para mim, teologia, é testemunho, inclusive, não é mais, é teologia, dentro do recorte, de um testemunho, e de participar, naquilo que Deus faz, no mundo, dentro e fora, da minha comunidade, esse foi mais ou menos, o processo hermenêutico, desconstrutivo, desimplificado, que eu poderia compartilhar, com você, que eu acredito, que foi similar, pelo que eu ouço, de você, você falou, você falou tanta coisa, que é importante, e que provocam, que provocam, tantas, tantas reflexões, essa, assim, te ouvindo, a primeira coisa, que vem na minha cabeça, é a coisa da experiência, e a experiência, é um tema, muito caro, para mim, sabe, como biblista, assim, como isso não, como alguém que trabalha, com bíblia, né, porque, a experiência, é aquilo que vai, te animando, a tua imaginação, inclusive, você citou o apocalipse, né, o apocalipse, ele começa, bem aturado, o que lê, então singular, e os que ouvem, plural, então, é um texto, que ele está chamando, para a imaginação, da comunidade mesmo, e como ele vai, e a forma como o apocalipse, vai pegando, a bíblia hebraica, que é interessante, a forma como o apocalipse, lê Zacarias, sabe, os sete espíritos, as duas testemunhas, tem hora que ele fala, duas e outra, ao mesmo tempo, né, quando ele olha o trono, aí tem coisa, ele está falando do trono, aí algumas coisas, estão dentro, no meio, e fora, ao mesmo tempo, os sete chifres, são duas coisas, ao mesmo tempo, quer dizer, isso realmente, é uma provocação, para os ouvintes, imaginarem, e essa imaginação, e essa imaginação, essa capacidade, para olhar para o texto, e ele sempre ser mais, é esse o ponto, a gente tem o mal costume, de achar que o texto, tem que ser sempre menos, menos, é tipo assim, colocando esse negócio, lá no passado, bem no passado, que daqui a pouquinho, ele vai se tornar, tão menos, tão menos, que eu vou dominá-lo, pronto, o texto é isso, o negócio é isso, aí só que é o seguinte, a gente fica com essa bobagem, aqui na academia, aí o texto cai na mão, de uma irmã, de um irmão na igreja, aí ele pega o texto e lê, meu irmão, aquele texto explode, as fronteiras, que a gente criou, eu tenho duas opções, eu tenho duas opções, já, eles não estão lendo certo, então está todo mundo errado, e eu aqui, com esse meu, com esse meu, o texto não é a única possibilidade, opa, opa, eu tenho que entender, como isso acontece, o texto é mais, o texto é mais, o texto é mais, porque ele provavelmente, mais de imaginação, então, o que você está dizendo, assim, e esse mais está exatamente, nessa potência, que a experiência tem, de figurar o meu olhar, e se eu entendo isso, então, eu preciso ouvir, as outras experiências também, não é? Não é perder a minha, não é isso? Sem dúvida. Quanto mais eu ouço? Não, exato, é porque a gente tem, essa dificuldade, de achar que é 880, um ou outro, e eu estava ouvindo, uma entrevista, do Bruce Springsteen, no outro dia, cantor, aqui americano, bem conhecido, ele falou algo, algo tão interessante, que é tão verdadeiro, ele falou assim, olha, o sinal da maturidade, ele está falando disso, de gente normal, não estou nem falando, do aspecto religioso, que a gente está tratando hoje, dentro da comunidade, sinal da maturidade, de você conseguir segurar, duas ideias contraditórias, juntas ao mesmo tempo, e eu acho que a Bíblia, ensina um pouquinho, dessa maturidade, de entender que o fato, de eu estar escutando, uma outra voz, não significa, que eu nego, a minha tradição, e aquilo que eu tenho, experienciado, só significa, que eu honro, a voz que tem falado comigo, e me abro, para a possibilidade, que ela fala fora, me perdoa, te interromper de novo, mas eu acho isso, de extrema importância, de imaginar, de que não existe, só um caminho, mas de que, o caminho do outro, não necessariamente, nega o meu caminho, e de que isso, não é relativizar tudo, mas é lidar, com o absoluto, que é Cristo, e de que ele anda, por toda parte, fala por toda parte, se comunica, por toda parte, com certeza. Não, isso é perfeito, porque naturalmente, vai criar um negócio, que a gente tem dificuldade, de ter, é o chamado, humildade, humildade, é o que eu conheci, mas é o difícil, é o que eu tenho que descobrir, eu acordar e descobrir, que tem alguém, que está falando algo, que é diferente do que eu falo, e que eu preciso ouvir. Imagina, e quantas vezes, a gente já mudou de ideia, não é, Kenner, ao longo da vida, quantas vezes, a gente já mudou de ideia, sobre um texto, sobre um conceito, e de exercer, mesmo que Deus, não crie a humildade, em nós, é simplesmente, uma honestidade, eu acho, de notar, cara, como é que eu cheguei, até as conclusões, que eu cheguei hoje, quanto tempo levou, e se eu oferecer isso, para quem, no momento, eu acho que discorda de mim, e tudo mais, eu acho isso, de uma importância, muito grande também, dessa transparência, dessa honestidade, é bonito isso. E agora, Tiago, pensando aqui, nessa coisa prática, da hermeníutica, você está aí, pastoreando uma igreja, você pastoreou uma igreja, nos Estados Unidos, que é um contexto, completamente diferente, você vem do Brasil, etc, o quanto, o quanto, a tua vida pastoral, nos Estados Unidos, aqui, nesta região, isso, modela, o teu olhar, sobre o texto do Bíblio, e mais do que isso, o quanto isso, fez com que você, mudasse, as suas leituras, mudasse, os seus, os seus acessos, mudasse a sua imaginação, por ter o Bíblio, porque, nós estamos aqui, conversando, eu estou falando, você do Brasil, você dos Estados Unidos, você é um pastor, aí nos Estados Unidos, eu também, sou pastor aqui no Brasil, quer dizer, por mais que a gente esteja, aqui num lugar comum, a nossa leitura bíblica, ela é profundamente, incidida, ela é profundamente tocada, por isso, eu estou aqui, e por isso, para você, que fez essa mudança, porque você fez uma mudança, né, cara, você teve que ir para um outro lugar, e esse lugar, com desafios diferentes, o quanto isso, mudou o teu jeito, de ler a Bíblia, hoje, você como pastor, aí nos Estados Unidos, o que você entende, como desafio, na leitura bíblica, que eu acredito, que é bem diferente, do que nós temos aqui no Brasil. É com certeza, Kenner, eu acho que toda vez, que a gente toca, em questões, que já estão pré-estabelecidas, nos nossos corações, como verdade, a gente fica, num contexto, de desconforto, parte da razão, de ouvir para cá, era que eu precisava, aprender paciência, eu, na medida, que ia descobrindo, certas coisas, que hoje, eu considero, próprias e verdadeiras, eu não tive, ao pensar em retrospecto, e aqui a gente compartilha, mais culpas, talvez eu não tive, a paciência, e o discernimento, de entender, que muitas coisas, levam tempo, como a gente mencionou, de que não é simplesmente, galera, no Brasil, quando eu dava aula, por exemplo, eu descobri, certas coisas, que foi um período de desconstrução, porque eu fiz minha tese, sobre como a gente tem que descobrir, os pressupostos filosóficos, para desconstruí-los, para que a gente chegue, um pouquinho mais próximo, da compreensão bíblica, sem esse aspecto, mas daí eu comecei a falar, bom, eu penso que isso, deve ser um exercício, não só meu, mas dos outros, mas e se eu aplicar isso, para a minha tradição, para aquilo que eu considero verdade, o que acontece, e comecei a lecionar no Brasil, sobre evangelhos, e Paulo, e tudo mais, nesse mesmo contexto, e meu amigo, isso para mim, foi um período, de profunda desconstrução, e na medida, que eu ia entendendo, certas coisas, eu ia compartilhando, em sala de aula, empolgado, pregava sobre, e tudo mais, sem entender, que era necessário, um pouquinho de paciência, de um pouquinho mais, de construção, então quando eu cheguei aqui, eu pensei, bom, eu preciso conduzir, a comunidade de fé, a entender a importância, do mover do espírito, dentro e fora, de tornar a teologia, uma teologia local, mas eu não posso simplesmente, chegar aqui com o evangelho, e largar, precisa ir com calma, precisa construir, de fato, uma formação teológica, que não negligencie, que não seja insensível, ao corpo e à imaginação, do outro, que cresceu, dentro de uma formação, que não é errada, ele não teve culpa, de estar ali, como nenhum de nós, teve culpa, de se formar, dentro dos contextos, que a gente se formou, não problema, obrigado, então para mim, eu tentei exercer, esse processo, de localização, de ok, vamos construir, e nesse processo, que também na sala de aula, a gente aprende sempre, que já era algo, na minha cabeça, você acaba entendendo, de que a minha postura, como professor e pastor, não é de olha, eu estou com as chaves aqui, e entendi, agora eu vou compartilhar, com vocês, mas de encontrar, novos desdobramentos, da possibilidade, de que existem, outros pequeninos, como Jesus falou, que entendem melhor, o reino, do que aqueles sábios, que tem todas as chaves, hermenêuticas, filosóficas e teológicas, para se, e tudo mais, então esse foi um dos grandes desafios, de não só desenvolver, mais espaço, de aprendizado, em comunidade, mas exercitar, essas leituras, dentro da comunidade de pé, de desenvolver, isso na imaginação, dos membros, galera, é o seguinte, nós vamos abrir a Bíblia, precisamos ter um olho no texto, e um olho no nosso coração, outro olho, dentro do nosso contexto, para entender, quais são os desafios, que nós estamos tendo, e como esses desafios, informam, a maneira, como Deus quer se comunicar, a nós, dentro do texto bíblico, agora, então levou um tempinho, esses tem sido ainda, os desafios, de como discernir, Kenner, a palavra de Deus, para nós, na nossa comunidade, não tentar resolver, o problema do Brasil, o problema de tradições, religiosas, como um todo, então esse foi um processo interessante, você mencionou algo interessante, na sua última fala, da questão, do risco, que isso carrega, do desconforto, que a leitura, ela gera, quando nós colocamos, as cartas na mesa, as cartas da minha tradição, dos meus sentimentos, das minhas conclusões, no momento, agora, a gente está, num momento legal, que a igreja, foram três anos, agora a gente está em Romanos, a igreja, já está vacinada, em entender, que, se eu tenho, uma ideia teológica, a ideia teológica, não importa, a não ser, que eu aponte, para uma área, na minha vida, no meu território, no meu bairro, na minha casa, onde essa ideia, se materialize, quando eu comecei, perguntando para a igreja, qual é a sua doutrina favorita? Ah, é a doutrina do sábado, tá jóia, aonde que essa doutrina, se materializa, na sua vida? Aí, normalmente, acontece o silêncio, então, interessante, se fosse só uma obediência, uma obediência mecânica, não faz sentido nenhum, não, não faz, porque são ideias, entendeu, como eu falei antes, é que a teologia, então eu sei teologia, não, a teologia, o entendimento, eu falava com meus alunos direto, o entendimento do texto bíblico, quando acontece, quando eu entendo o texto bíblico, mas quando eu pratico, quando eu vivo, quando eu incorporo esse texto bíblico, na minha vivência, então, fazer essa transição, não sofre um desafio para mim, na minha leitura bíblica, de revisitar os textos, as conclusões, de falar, cara, como eu tenho vivido isso, e se eu não tenho vivido, como é que eu posso considerar isso, uma verdade de fato, concreta, visível, então, hoje, a gente tenta exercitar isso, de uma forma concreta e visível, por exemplo, a Deus é amor, ótimo, como é que nós manifestamos isso, na nossa congregação, na nossa vivência em comunidade, aí o pessoal fala, olha, a gente viu isso ali, 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 para fazer essa ponte hermenêutica, do texto para a vida, então, em Romanos, em Romanos, tem sido um desafio muito grande, porque, obviamente, dentro da tradição adventista, a lei, a prática da lei, é algo muito importante, de fato, existem muitas virtudes, e práticas boas, que surgem disso, porque eu sempre falo, para os adventistas, olha, se vocês, de fato, estão guardando a lei, o que vai aparecer, é justiça e misericórdia, porque a lei deságua nisso aí, amor, justiça e misericórdia, se não tem essas três coisas, a gente vai entrar, num problema muito grande, que é o que Paulo vai falar, em o próprio Romanos, que a sua circuncisão, o seu sábado, vai se tornar incircuncisão, e vai se tornar, a adoração falsa, então, é difícil, eu sempre falo, no final dos estudos, estamos desconfortáveis, o pessoal fica em silêncio, estamos, logo estamos lendo Romanos, então, estamos lendo Romanos, porque Romanos, gerou um grande desconforto, na comunidade de Roma, em todos os desafios, que ali se encontravam, não só desconforto, mas alento, de saber, aquilo que a gente já discutiu, que a mesa é maior, de que Deus está fazendo, algo a mais, e, poxa, se a gente for pensar em Paulo, de que não existe um só caminho, o que que Paulo fazia, nas igrejas, falava para os judeus, queridos, sigam com a circuncisão, façam, sigam a tradição, sigam a lei, façam isso, só não imponham isso aos gentios, eles vivem de outro, sobre uma outra realidade, e daí ele vira para os gentios, e fala, queridos, vocês vieram agora, não imponham o que vocês acham correto, agora sobre os judeus, então, são maneiras de articular, agora, Paulo era um relativista, Paulo era, não, queridos, ele acreditava naquele absurdo, ele era um pastor, ele era um teólogo, já que o Zé mencionou Van Rousse, ele era esse teólogo público, ele era um teólogo, estava articulando, reimaginando o texto bíblico, ao redor daquilo que o Espírito estava fazendo, e ensinando nós hoje agora, a fazermos o mesmo, que é um grande desafio, porque gera essa humildade, então, é difícil, não é fácil, só que esse é o caminho, e é de, enfim, então, para a nossa comunidade, essa tem sido a dificuldade, mesmo para mim, de exercitar isso continuamente, e não achar que eu cheguei, porque hermenêutico e teologia, não é um destino, é um caminho constante, de aprendizado, de revisitação, falei para mim, então, enfim, poderia falar muito mais sobre isso, e como se aplicar, mas tentei responder a sua pergunta, pelo menos do que está acontecendo aqui. Perfeito, 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 e uma coisa aqui, até para a gente chegar no final, para você conseguir almoçar em paz, cara, o meu prato continua aqui, olha que bom, olha aí, está ainda aqui, e minha mãe e minha esposa fugiram, foram para algum lugar, e o pessoal aqui do restaurante, está muito confuso, porque eu estou falando em língua, para eles, eu sou o petencostal hoje aqui, eu sou o petencostal, elas que estão certas, nós que estamos errados, especialmente você aí, que deixou o prato de lado, mas veja, uma coisa interessante, quer dizer, o exercício que você fez com a tua comunidade, lendo Romanos e os outros textos, do texto para a vida, e é bacana, porque uma vez que isso é feito, naturalmente, quando você aterriza aqui na vida, e volta para o texto, o texto é outra coisa, quer dizer, se o texto, já não é um instrumento de manipulação, já não é o que eu tenho que impor no outro, vira graça, vira alimento para todos, exato, e ele vai tendo, aí a vida vai iluminando, desse texto, se a Bíblia, então, por isso que não é, ah, então vocês estão colocando a Bíblia em segundo plano, pelo contrário, ela é o começo, o meio, e a transformação, 100%, exato, então, quer dizer, isso lembra muito, aquela experiência de Pedro, Atos, eu sempre falo dessa experiência, que para mim, é paradigmática, completo, capítulo 10, Pedro, fala assim, come tudo isso aí, para de bobagem, eu nunca vou comer aquilo que é impuro, mas não torne impuro aquilo que é porquê, mas peraí, então eu estou tendo uma experiência de Deus, que estão dizendo que o que é impuro agora não é mais, aí vai descobrir isso na prática, não é Deus, não pode ser Deus, ou Deus está relativizando a lei, aí ele vai descobrir na prática, vai ter que ir lá na caixa de um cara, e ver logo, bom, o espírito foi derramado sobre ele, capítulo 11, ele vai contar essa história de novo, olha, estava em êxtase, e aconteceu isso, no capítulo 15, que vai juntar agora, a Assembleia Batista, está lá, você como um dos Adventistas fala, para discutir teologia, aí fala assim, os gentios podem entrar, não pode, e aí fala assim, olha, vocês estão querendo, vocês estão querendo tentar a Deus, é a mesma expressão lá de analista, estão querendo, olha, foi Deus, sabe por quê? Porque o mesmo espírito que foi derramado sobre nós, foi derramado sobre aquele pessoal lá, que nós achávamos que não eram dignos, aí, é interessante, eu tenho aqui que o texto está aberto, porque a resposta disso, o que isso produz, há uma nova leitura bíblica, o Tiago, que é o líder da igreja, vai ouvir Pedro, e vai dizer, caramba, então o espírito foi derramado sobre eles também, aí o Tiago fala assim, ah, era isso que a Mostra estava falando, mas a Mostra estava falando isso, quer dizer, que coisa, que coisa, olha como que a experiência, quer dizer, Pedro, ele teve que ler o texto, a sua tradição de mais cuidado, essa tradição gerou com que ele fosse para Cornélio e sua família, isso agora produzia um negócio esquisito, diferente, mudou as coisas no lugar, e aí todo mundo voltou para o texto, aí quando voltou para o texto, foram para a Mostra, assim, olha só, a Mostra estava falando muito mais do que a gente estava pensando, então, quer dizer, do que a gente imaginava, do que a gente imaginava, muito bom, eu acho que é exatamente isso que você está falando com a tua comunidade, é o que a gente acaba vivendo aqui, e essa é a nossa discussão, esse nosso bate-papo, quer dizer, isso é hermenismo, e aqui, Tiago, isso é conservador, cara, muito, porque a gente ainda está encontrando o âncora na Bíblia, a gente ainda é doidão, negar isso, negar isso, não é ser mais piedoso, pelo contrário, negar isso, é negar o que há de mais bonito na nossa experiência de fé, e do que há de mais bonito na nossa experiência de texto, quer dizer, a nossa fé que está aqui no texto, é uma fé que mostra um texto que é vivo, é um texto que a vida faz sentido para ele, não é ele só, é ele e a vida, é isso, os nossos reformados nunca fizeram com o texto que a gente costuma fazer hoje, os próprios reformados olhavam para o Bidebraico e aí encontrava Cristo, ah, ué, pois é, pois é, a gente está voltando, mas essa observação é importante, Kenner, porque eu tive esse sentimento, mas notem, só um parênteses antes de eu voltar ali, de como a gente está tratando de hermenêutica, de novo como sensibilidades, sensibilidade textual, sensibilidade a ação do espírito, são sensibilidades, porque eu quero trazer para o chão da vida e não só para o sentido, olha, essas são as coisas, não, quando você aprender as línguas, você vai desenvolver uma sensibilidade, quando você entender que a Bíblia também contém e é em grande parte literatura, mais uma sensibilidade que vai fazer essa transição para a vida, algo ainda mais interessante e próprio e importante, agora, voltando ao que você estava falando antes, e ao ponto que eu queria fazer anteriormente, eu tenho notado também hoje, que a gente está voltando atrás, viu Kenner, há muito do que nunca foi próprio para os reformadores, para grandes sábios no passado, e muito menos para a igreja cristã primitiva, de que é de você levantar as paredes de novo, de você articular uma imaginação linear, e impor, então, isso não existia, não está lá, e o engraçado é que a gente argumenta isso como fidelidade ao texto bíblico, como você muito bem mencionou, não poderia estar mais distante da imaginação dos, dos autores da bíblia, muito menos da igreja, de muitos desses pais e reformadores, que nos antecederam no passado, muito própria essa observação, tem um sentido a mesma coisa. Tiago, cara, já estamos aqui há mais de uma hora, e você aí... Isso aqui podia ir longe. Daqui a pouquinho a sua coisa fica bem fria, mas valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena transformar. aquece o meu coração, você sabe que eu estou, eu sempre falo que eu fiz a tese doutoral, o processo doutoral, para fugir do mundo acadêmico e só viver depois, para me, como é que fala? Para me promover para a vida. Esse era o meu objetivo final. Então, obrigado pelo convite, porque eu pude agora reaquecer um pouquinho dessas ideias, de coisas que eu escrevi no passado, pensei no passado, foi muito bom, foi nostálgico poder voltar a pensar, e mais gostoso ainda, poder ouvir você, encontrar em você um irmão que a gente compartilha, no espírito, nessa participação, naquilo que Deus está fazendo no mundo, caminhos em comum. E isso me faz muito feliz. Como você sabe, o trabalho pastoral, teológico também, ele pode ser um trabalho muito solitário. Quando eu escuto você, quando eu ouço suas palavras, e consigo discernir o mesmo movimento, a mesma direção, isso me deixa muito feliz, me deixa muito emocionado. Então, obrigado por essa oportunidade, Kena, que por mais de um bate-papo teológico, eu acho que é mais um encontro de irmãos. A gente pode trocar um pouquinho das nossas experiências, e de como a gente continua nesse caminho de Jesus, nos nossos respectivos contextos, tentando discernir esse caminho, tentando convidar outros a participarem conosco nessa manhã. Obrigado por essa oportunidade, me fez muito bem. Eu não poderia terminar melhor do que as tuas palavras. As tuas palavras, elas fecham muito bem esse nosso bate-papo. Assim, eu fico muito feliz, me sinto honrado por essa partilha, e esse lugar comum, de uma imaginação comum que a gente encontra aqui, isso reanima a esperança. É verdade, sabe, Tiago? Isso reanima a esperança. Sem dúvida. E um tempo que está gritando para que a gente sepulte novos horizontes. Conversas como essa realmente trazem ressurreições. E nós servimos ao Senhor, que é o Senhor da ressurreição. Então, que bom. Que celebração. Que celebração esse encontro. Fico muito feliz. Nós aqui da Faculdade Unida, agradecemos muito. Eu aqui agradeço muito. E estamos juntos na caminhada, viu, amigo? Estamos juntos. Sem dúvida. Espero que essa seja a primeira de tantas outras celebrações que faremos juntos. Sem dúvida, Kenner. Olha, um abraço para você, para todos os queridos da faculdade. Contem comigo para o que vocês precisarem. Considerem em mim um apoiador do trabalho de vocês. E Kenner, você tem meu contato, querido. Eu sei que a gente está em público aqui, mas, olha, quanto mais eu puder de ouvir de você, da sua experiência pastoral. Conversei com o Kibuco outro dia sobre isso. E, claro, temos os meninos da Terceira Margem do Rio e tantos outros queridos que a gente conversa. Mas, cara, que oportunidade gostosa de crescimento. É para mim ouvir você, não só como teólogo, mas como um pastor também. Conte comigo para o que você precisar. Caminhamos juntos, tá bom, meu amigo? E para todos que ouviram também aqui, olha, obrigado por ficarem até o fim e por ouvirem aqui um pouquinho. A pena que a gente não pode ter uma troca. E ouvir vocês também, mas espero que o papo aqui tenha ajudado vocês na caminhada de vocês com Cristo também. Muito bem, muito bom. Um beijão para a tua mãe, para a tua esposa. Deus abençoe muito vocês. Um beijão a todos e todas que estão nos acompanhando. Muito obrigado por vocês terem aqui caminhado com a gente. Tiago, prazer, cara. Valeu. E se você depois quiser, que está aqui nos acompanhando... Uma alegria aqui. Revisitar essa live, ela ficará gravada lá no nosso Instagram. No Instagram, no GTV, mas também no nosso YouTube. Ela vai para o nosso YouTube. Você pode revisitar essa live e ouvir esse papo, que para mim foi tão edificante. Aprendi tanto. Foi um prazer gigantesco. Tiago, obrigado, viu, meu amigo? Um abraço, meu querido. Um bom almoço e até a próxima. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, gente. Um abraço a todos e todas vocês. Tchau, tchau, tchau.